Onde é que a tatu tá aí, ô linda? Não, aqui ele não tá. Ó Percília, o jeca tatu tá aí? Sim, o jeca tatu trabalhando é meio difícil. Mas onde é que se meteu esse diabo? Não adianta você passar o dia aí pensando, meu velho. Não tinha outra solução. Eu sei, dona Luísa, isso é assunto do passado. O que me preocupa é o que vem agora. O que vem agora? Ó Chicão, me diz uma coisa, o jeca tatu tá trabalhando aí nesse setor? Ó, aqui eu não vi ele não. Simplício, o jeca tatu tá trabalhando aí por acaso? O que? O jeca tatu trabalhando? Não, 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 dona Luísa, eu já disse que não vou. Eu tô muito cansado. Ah, cansado de quê, meu velho? De não fazer nada? E depois você não pode largar a fazenda nas mãos do capataz. Você sabe que nem ele confiava nesse homem. Pois é, mal foi ele ter partido. Não podia ter nos deixado assim, sozinhos. Bom dia, senhor Nicão. Meus respeitos, dona Luísa. Todo mundo trabalhando desde cedo. Quer dizer, menos o jeca, como sempre, não é? Ele não tá por aqui ou a senhora precisou dele pra algum serviço? A senhora mandou o jeca em algum lugar, dona Luísa? Não, meu velho. É, e por aqui ele também não tá. Mas se ele não tá fazendo o que o senhor mandou, tá fazendo algum outro serviço. E se não tiver fazendo nada, também tá bom. Deixa o jeca pra lá, seu Juvencio. Claro, senhor Nicão, como não? Eu só perguntei por perguntar. Com licença. Este é o último terreirão, né? É, tamo no final da colheita. É, amanhã podemos fazer a nossa festa. Será que o Jeca Tatu já convidou o patrão? Ah, o Jeca Tatu é um forgado, tá sempre fadiando por aí. Ah, isso não é verdade. O Jeca trabalha. Ah, mas ele é protegido do patrão. Claro, é. Foi criado com o seu arvinho. O Jeca Tatu. Vá, professor! Chega, toca uma musiquinha pra gente! Vou cantar pras crianças agora. A criançada gosta de vocês. Criança de todo o Brasil. Meu respeito, meu carinho. Tudo que eu faço é pensar em vocês. Agora eu vou cantar. Criança, cante comigo. Criança, vamos cantar. Criança, cante comigo. Criança, vamos cantar. Enquanto existe criança, Jeca Tatu não pode parar. Enquanto existe criança, Jeca Tatu não pode parar. Quem é grande hoje que não foi criança no passado? Eu gosto de vocês, criança. Tudo que eu faço é pensar em vocês. Vou cantar mais. Criança, cante comigo. Criança, vamos cantar. Criança, cante comigo. Criança, vamos cantar. Criança, cante comigo. Pedir pro pai, as mães, pra não bater nas crianças É tão duro apanhar e não poder defender Falar pras crianças aí na escola, aprender, ler, escrever Vai escrever pro Jeca Tatu Quer saber? Eu vou cantar mais pra vocês Quando eu vejo criança, fico muito contente Por trazer na lembrança o passado da gente Criança do Brasil, desde o norte ao sul Receba um abraço do Jeca Tatu Criança, cante comigo, criança, vamos cantar Criança, cante comigo, criança, vamos cantar Enquanto existe criança, Jeca Tatu, não pode parar Enquanto existe criança, Jeca Tatu, não pode parar Criança Eu sabia que a senhora estava aqui Hoje faz seis meses, não é? Seis meses, meu velho, e parece que foi ontem Deus quis assim, dona Luísa, que a gente só tivesse esse filho Meu pai comprou esta fazenda Eu trabalhei nesta terra durante toda a vida Pra que tudo fosse dele E agora? Como é que essa gente vai receber a notícia? Como é que essa gente vai receber a notícia? Como é que essa gente vai receber a notícia? Como é que essa gente vai receber a notícia? Como é que essa gente vai receber a notícia? Como é que essa gente vai receber a notícia? Como é que essa gente vai receber a notícia? Como é que essa gente vai receber a notícia? Como é que essa gente vai receber a notícia? Como é que essa gente vai receber a notícia? Como é que essa gente vai receber a notícia? Como é que essa gente vai receber a notícia? Como é que essa gente vai receber a notícia? Vai, menino, a sua ilha tá cheia, hein? Como é que faz? Xiii, pessoal! Olha só o que o Jagatatu fez! Onde é ele? Onde é ele? Onde é ele? Onde é ele? Ah, o que foi, Jagat? Ah, bombeira que é escola. Só quero gritar e brigar. Vou trabalhar aqui com vocês. Cuidado, hein? Não vai te matar, hein? É mesmo. Até vou descansar um pouquinho. Viu? Me dá mais uma balinha daquela de café. É. Sabe, as crianças lá da escolinha me comeram tudo. Ai, toma aí, hein? Ah, eu agora tô fazendo rapadura de café. Rapadura de café? E se eu faço bala de café, eu também posso fazer rapadura de café. É, ou se acha que não, hein? É, até que pode dar certo. É. Como é, seu Jagatatu? Tá muito cansadinho, tá? Vai ficar sentado aí o dia inteiro, hã? Não, o dia inteiro não. É só até terminar o serviço. Quer uma balinha do Zé Café? Não quero porcaria nenhuma. Vamos trabalhar pra terminar essa coeta hoje. Já estamos no fim? Puxa, como nós trabalhamos depressa, hein? Nós! O que é que diz o telegrama, meu velho? Negócio fechado. Estarei aí na próxima semana. Quero ver como é que essa gente vai receber a notícia, dona Luísa. Olha, meu velho, isso não é o fim do mundo. Afinal de contas, tudo vai continuar na mesma. Agora, toma o remédio. Toma. Dá licença, Sarical! Ah, vai chegando, Jagat. O que é que você quer? Ah, foi bom encontrar a senhora aqui também, patroa. Eu tava mesmo precisando falar com vocês dois. Pois então, senta, Jagat. Você quer tomar um refresco? Não, senhora. Obrigado, patroa. Faz tempo que eu não sento aqui. Só quando era menino. Me lembro que eu, mais o Arvim, Corria esse cafezal todo. E depois, de língua de fora, Ele dizia, vamos sentar lá em casa. Vamos pedir um refresco pra mãe. E a senhora servia aquele refresco de maracujá, Bem geladinho pra gente. E... Oh, patroa. Desculpa, desculpa. Sou mesmo uma besta. Vim aqui pra falar em festa, Acabo falando o Arvim. Não faz mal não, Jeca. Foi uma lembrança feliz. Mas que festa é essa que você falou, Jeca? Ah, o pessoal resolveu festejar o fim do trabalho, patrão. A gente se juntou, fizemos comida, a mulher fizeram muito doce, preparamos muita música e muita bebida. Bebida? É, bebida. É um nanado um refresco de café. Caseiro. Invenção do Zé Café. O senhor vai? Claro, Jeca. Agora, Dona Luísa, eu não sei. Vou sim, Jeca, pois todos foram sempre muito bons. Eu sei que o Álvaro gostaria que eu fosse. Ah, isso é mesmo. Havia danado uma festa. Uma vez, nós fomos num forró e tinha uma mulher... Jeca. Desculpa, desculpa, desculpa. Não tinha forró, não fomos, não tinha mulher, não. Não, não, quem foi, foi eu. Eu e o safado do Zé Café que fumam. Quer dizer, o Arvim nem gostava de mulher. Não, não gostava de forró. Dá licença, tem umas coisas pra fazer? De cuidado. Ai, meu Deus, eu não sei pra mim porque esses buracos não saem da frente. Bem, 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 pessoal. Agora vão começar a limpar e enfeitar o terreirão pra festa de amanhã. Calma, 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 pessoal. Calma, calma. Eu quero saber o seguinte. Não vão convidar a vizinhança, não? Bom, olha, a comida é simples e não dá pra muita gente. Por isso eu acho que não dá pra convidar ninguém de fora. Tá bom, tá bom, tá bom, mas só nós vamos convidar, porque é lá de casa. É. Ah, credo, que festa sem graça. Vou ter que aguentar os seis, os seis o tempo todo sem ninguém de fora. Deixa de ser saliente. Saliente a vovozinha, ouviu bem? Que é isso mesmo? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não preciso de que abacala esse endereço. Louco, ó. Ó, cê tá se enfeitando pra ir em algum baile? Ah, mas tão cedo assim, é? Baile é cozininho, ó. Vou lá no boteco com o senhor Onofre convidar ele pra festa. Ah, eu já entendi, é. Mas tu tá se enfeitando pra visitar o senhor Onofre ou visitar a filha dele? Mas não gosta dessa coisa, não me aborrece, careca, barrigudo, numa figa! Bom dia, senhor Onofre, como vamos? Ô, Jeca, vai chegando que eu já te atendo. Eu vou só terminar de dar uma mão aqui pro tarugo. Não, não se investe não, senhor Onofre. Eu não vim comprar nada, não. Eu só vim fazer um convite. Convite? Convite pra quê, Jeca? É, o pessoal lá da fazenda resolveu fazer uma festa. Pra morrer comemorar o fim da colheita e pedir que eu vier lhe convidar. Ah, eu vou sim, Jeca. E quando é a festa? Amanhã à tarde. E se a dona Regina quiser ir... Olha, tá aí ela, Jeca. Convido você mesmo. Pois eu vou mesmo. Eu vou lá. Eu vou falar com ela. Droga! Essa camada também tinha que chegar logo agora. Ah! De certo, Regina. O que que há, Jeca? Quero falar comigo? Pois eu convidei o Sonofre e ele disse que eu falasse com você. Tem uma festa amanhã na fazenda e o pessoal quer que você vai. Nós vamos, né, Regina? Claro! Pode dizer pro pessoal que nós vamos, viu, Jeca? É, e obrigado pelo convite, hein? Ó, legal o Paca, ó. Hã? Como é? Legal o Paca, hein? Legal o Paca? É, isso aí. Então, tchau pra vocês. Legal o Paca. Cuidado, se não despeca tudo. Vamo pra lá! Vamo pra lá! Não tem nada que segurar a escada, não. Nós mesmo é que seguramos. Ó, maiada, patife, boca aberta. Fica de braço encruzado, não faz nada. Deixa que eu resolvo. Darcy Andor, deixa eu segurar a escada pra fora. Ah, não, vai embora, vai embora. Pode ter nada que fazer aqui. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Muda umas mesas pra cor das boas. Ô, Jeca, tá tão olhando pra frente. Pra que essa correria? Eu tô trabalhando, não tô parado, não. E pendurar umas bandeirinhas lá no fundo, pra pé. Pega no saco-falante. Até que tá bonito. Ó, legal o Paca. Ficou o quê? Legal o Paca. Não sabe o que que é, não? Eu não. Onde é que você aprendeu isso, hein? Onde é que eu aprendi? No livro aí. Estudando, instruindo. Pra não morrer burro, igual uns que eu conheço por aí. Vamo ver, pessoal. Traga uma vasilha. Traga uma que está aqui, já tá tudo cheio, ó. Tudo cheio. Não tem mais vasilha não, Zeca Fé. Tudo que tinha por aí, nós já te demos. Ó, eu arrumei o ar em casa. Pode encher nessa aí, ó. Enche aí pra nós, deixa aí. Sai daí, Zeca Tatuí. Sai daí! Ó, padrão, eu ia mesmo lhe buscar pra gente começar a festa. E ficou bonito tudo, Zeca? Ficou. Ficou legal o Paca. Como é? Ficou o quê, Zeca? Que língua que você tá falando? O que quer dizer isso? Quer dizer que ficou jóia, ué. Tem iguais gente moça, gente moderna. Assim como eu, ué. Ficou legal o Paca, né? Ó, e depois quero dançar com você, hein, Zeca Tatuí? Ah, eu não faço não, não, de alívio. Tomei uma coisa, me volto na perna. E ó... Pessoa, me pediram pra mim servir de explique. Eu acho que nós estamos aqui entre nós e não faz mal que eu diga umas coisas erradas, não é mesmo? Eu acho, pessoal, que nós temos que parar um pouco de só saracotear e saracotear. E vamos ouvir umas cantorias dos nossos companheiros. Tem tanto boia fria aí que tem mania de cantar. Então, vamos ver o... Teodoro e o Sampaio, que tão sempre cantando juntos. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar... Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar... Alguns objetos que na despedida você não levou. Um botão usado caído no canto da penteadeira. Um vestido velho, cheio de poeira. Um vestido velho, cheio de poeira. Jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor. Se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um traço humano sem minha querida. O sábio jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem ver o grande amor. Eu já nem acendo a luz no meu quarto quando vou deitar. Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa. Fazendo lembrar com tanta tristeza. A última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor. Se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um traço humano sem minha querida. O sábio jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. A senhora quer experimentar um refresco de café e invenção do companheiro nosso? Se a senhora gostar, eu coloco mais. Hum, é bom mesmo. Tem um gostinho diferente. Pode pôr mais. Gostinho diferente, hein? Ô, Jeca Tatu, quer vir aqui me ajudar com as crianças? Ô, ô, meu dão professor, eu tô ocupado aqui ajudando a moçada a servir um refresco do Zé Café. É, é depois dão as flores pra senhora, tá? Oi, pessoal. Tem um companheiro nosso, muito safado, que tá sempre escapando do serviço. Ele diz que não sabe fazer nada porque não gosta de trabalhar, mas hoje nós vamos pegar ele. Ei, é o Jeca Tatu. Vai lá, Jeca, vai lá. Vai lá, Jeca, vai lá. Hum, vai fazendo safadeza. Igual fizeram comigo um dia desse, puseram o clorosinho dentro do meu cachimbo. A hora que eu fui pôr fogo, pegou fogo em mim. É, pegou fogo. Aí eu saí doido, correndo, entrei num pará de bi, aí a vizinha foi lá, ficou a mesma hora comigo. Consegui apagar meu fogo. A única coisa que eu posso fazer mais ou menos pra vocês, é tocar uma musiquinha pra vocês dançar. Vocês querem? Alcança a sampauninha pra mim. Aplausos Obrigado. Eeeh! Eeeh! Simo! 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 Eeeh! 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 E aí, e aí, e aí? Meus amigos, eu preciso dizer umas palavras, mas não vou falar muito e vou direto ao assunto. Vocês sabem que eu estou velho pra cuidar desse cafezal e a pessoa que devia tomar conta disso tudo não pôde ficar aqui com a gente. Por isso eu tive de vender a fazenda. Já amanhã deve chegar de São Paulo o novo dono e novo patrão de vocês. Mas vocês não precisam se preocupar porque tudo vai continuar igual. Além do mais, o homem é muito bom. E depois, nem eu nem Dona Luísa vão embora. Nós vamos se mudar pra uma casa na vila. E quando vocês quiserem nos visitar, a casa é de vocês. E... 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 O senhor conhece a fazenda Doralice? Sim, conheço muito do seu Nicão. Fica a quantos quilômetros daqui? Na estrada de Londrina, 20 quilômetros passando por Rolândia. Pode me conseguir um carro de aluguel? Ah, pois não. Eu vou telefonar. E... 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 Calma, meu velho, calma. Não estou nervoso, dona Luísa. Essa roupa é que me incomoda. Aliás, eu não sei porque a senhora inventou que eu... Ah, é o doutor Eduardo, com certeza? Exatamente. O senhor é o seu Antônio. Ah, mas todos aqui me chamam de micão. Meu assessor comercial, doutor Carlos. Muito prazer, vamos passar. Essa é a dona Luísa, minha mulher. É encantado, minha senhora. Querem sentar aqui ou preferem... Não, vamos sentar aqui e aproveitar o ar puro. A gente que vive na cidade tem tão poucas oportunidades de respirar ar puro. Ah, naturalmente que eu estou de acordo. Meu contador também leu e disse que é o mais perfeito contrato de compra e venda que ele já viu. Está aqui assinado. Corto. Conforme o contrato, essa importância representa o Arras, a garantia para o fechamento do negócio, que completaremos em 30 dias. Esse povo está tudo é louco. É tudo o cafajestado, patrão. Ninguém mais respeita nada. É, essa gente pensa que tem o rei na barriga. A turma de cafajeste é verdade. Hum, o que é que está pensando? Hum, sabe o que aconteceu, patrão? Eu vinha tranquilinho mais a mimosa, quando os desaforentes passaram por mim, de carro, se espanha que nem uns doidos. Levantou um poeirão dos diachos e assustou a mimosa, que começou a corcoviar como se tivesse o diabo no lambo. Jogou a compra no chão e pisoteou tudo. Misturou o ovo com a manteiga, a farinha esparramou. Só servei esse massinho de pós. E o senhor pensa que os miseráveis pararam? Não, senhor. Tocaram o diabo do carro em frente não era dar no pó. Era um carrão grande e preto, que nem esse ali. Bem igual... Vai, Jeca, vai levar os fósforos para a dona Luísa, vai. Quer saber? Eu acho que é melhor mesmo. Dá licença, patrão. Desculpe a ingenuidade do Jeca, viu? Ele é um empregado, mas foi criado como filho da casa. Darcensio, patroa. Acho que dei mancada. Quem é o Zão que tá aí fora? Ah, é o novo dono da fazenda, Jeca. Mas por quê? Ah... Eu sabia. Por isso que eu já não gostei da cara dele. Mas ele vem com a família ou vem sozinho? Ah, ele vem com o carinha aí. Ele diz que é secretário dele. Sei lá. Mas como é que ele é? É velho assim como o seu unicão? Ou é moço e... Tá, deixa pra lá. Olha, só que eu sei que eu não gostei do cara. Eu acho que esse cara vai fazer muita poeira por aqui. Tá vendo? O mimosa também acha. Ó, Zé Café, não demora que eu vou tomar banho e servir a comida que eu não quero perder a novela, não. Tchauzinho, Jeca. Até amanhã. Olha, sabe que você tem razão, Jeca. Olha, essa mulher tá ficando muito saliente e tá precisando levar uma compostura. Ai, se você não fosse meu amigo, até ficava preocupado. Olha, Zé Café, mulher de amigo mesmo que nem soldado. Que nem soldado? É, marcha igual. Ei, essa tramela já quebrou outro. Ei, gente. Eu vou te dizer nada. É, você não tem, cara. É, eu vou te dizer nada nem me lembrou. Eu quero, eu quero, eu quero que , cara. Vamos, marido, vamos, vamos pra Uraí, as outras você vai, só comigo que não quer ir. Vamos, marido, vamos, vamos pra Uraí, as outras você vai, só comigo que não quer ir. Vamos, marido, vamos, vamos pra Uraí, as outras você vai, só comigo que não quer ir. Oh, mulher, para de te refrescar e fora vem pra dentro. Ah, vê se não enche, Zé Café, vem amolar pra sensador. Mulher bonita é a mulher do meu vizinho. Você tão bela, até fim desses versinhos. Mulher bonita é a mulher do meu vizinho. Mulher bonita é a mulher do meu vizinho. Meu Deus do céu, ela é bonita em tudo. Seu vizinho, além de penho, é careca em barrigo. Nessa é a mulher do meu vizinho, vizinho! O dia quente o sol parece brasa Ela sai só de biquí no quintal da sua casa Devagarzinho eu sigo os movimentos dela Lá de dentro do meu rancho pro buraco das janelas Devagarzinho eu sigo os movimentos dela Lá de dentro do meu rancho pro buraco das janelas Mulher bonita é a mulher do meu vizinho Você tão bela que a fez esse exercício Mulher bonita é a mulher do meu vizinho Você tão bela que a fez esse exercício Esta mulher tá me deixando louco Pois cada dia que passa eu magreço mais um pouco Um dia desse eu vou tomar um pingão Eu roubo a minha vizinha e deixo o vizinho na mão Um dia desse eu vou tomar um pingão Eu roubo a minha vizinha e deixo o vizinho na mão Como é seu Jack Tatu? O senhor tá de folga hoje, tá? Mais ou menos, por que seu Juvencio? Oh como por que? É hora de tá trabalhando A moleza acabou, o senhor Nicão não é mais dono da fazenda não E o que que o senhor tá fazendo aqui? Que que o senhor não tá puxando o saco do novo patrão? Ah, o que é que cê tá dizendo aí, sem vergonha? Puxa saco o sininho daí, vai querer apanhar? O que, seu covardão, cagão? Cagão é babazinha, feição da jovinha velha Tá pensando que eu tenho medo de você? Então espera aí pra ver só, seu safado Vem, vem seu homem, vem! Ah, miserável, eu te mostro infeliz Mostrar o que, seu babalhão, cê não tem nada o que mostrar Atira! Atira, atira se tu é homem! Só um torcer pra mais de dez, igual cê Que uns apegos, esse caco? Puxa saco! Atenção, muita atenção, senhores e senhoras! Circo Dallas estreia nesta cidade amanhã Com a presença marcante de preferido e predileto Na primeira parte, atrações e variedade com todo elenco da companhia de Circo Dallas Olá, Geca, como vai? Tudo bem! Pegar a faca? Pegar a faca! Atenção, senhores e senhoras! Estreia nesta cidade amanhã, Circo Dallas Na primeira parte, atrações e variedade com todo elenco da companhia Não faltando sensacional malabarista Amanhã estreia Circo Dallas nesta cidade E a presença marcante dos galã da música sertaneja Preferido e predileto Onde cê vai? Por aí afora, rodando O que que a gente faz pra entrar na trono de cês? Bom, em primeiro lugar, ter uma moto, não é? Com a mimosa não dá pra nos acompanhar Vamos embora, pessoal! Eu tenho que achar um jeito de falar com ela sozinho Cinco minutinhos de papo com ela? Eu não sei que ela não existe Mas o direito é primeiro você falar com o pai dela Ah, é? Pra quê? Claro, você não entende mesmo dessas coisas Primeiro tem que pedir licença pro pai Bom, então eu falo que eu sou nofre E vou aproveitar amanhã, que é sábado Jequinha! Jeca Tatuzinho! Eu fiz um bolo pra nós comer hoje, que é sábado E me alembrei do cê Sempre tão sozinho, coitado E fiz um bolo pra cê também Ainda tá um pouco quente, mas eu vou deixar aqui pra esfriar, viu? Muito agradecido, Angelina Deus lhe pague Ah, não precisa agradecer, Jeca Tatuzinho Tchau! Jeca Tatu, eu descobri tudo, Jeca! Eu descobri tudo! Eu já sei! Eu já descobri! Eu já descobri, Jeca! Descobri! Descobri! Quem botou os sogros da Café? Cala essa boca, miserável! Alguém pode escutar por aí? Ah, o Zeca vai casar! Não casar coisa nenhuma! O que cê tá pensando comigo? Eu te remeto com a cabelo com pegada! Vai esse bolo mesmo! Vai esse bolo mesmo! Vai esse bolo mesmo! Não! Não! Oh, miserável! Eu sabia que era você! Eu ainda te mato! Eu te mato, seu miserável prefeito do inferno! Eu te pego e ainda vou te voltar, cê vai ver! É cheiroso! Não tá chorando! Vou vender eu sei de qualquer jeito! Eu tenho de comprar uma matoca! Eu vou vender meu burro, vou comprar uma matoca! Vou ver se ela me ama, pra ver se ela me topa! Vou vender meu burro e vou comprar uma matoca! Pra ver se ela me ama, pra ver se ela me topa! Estou apaixonado por causa da Regina! Ela é moça estudada, família de gente fina! O pai dela é fazendeiro lá no estado de mina! Casando com essa danada, minha miséria termina! Vamos, miseroso! Vamos! Vamos embora! Vamos, miseroso! Vamos embora! Vamos ver se nós vem de você! É! Vamos embora! Ha! Já tem comprador em vista! Vamos embora! Eu vou vender meu burro, vou comprar uma matoca! Pra ver se ela me ama, pra ver se ela me topa! Ela visite num prédio de dez anda na esquina! Eu me escondo num prédio de dez anda na esquina! Vamos! Pra ver se ela me ama, pra ver se ela me topa! Vou vender meu burro e vou comprar uma matoca! Pra ver se ela me ama, pra ver se ela me topa! Vai! 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 Boa tarde! Boa tarde! Como é que vai, senor? Trabalhando sempre, Jeca! Mas eu já te atendo! Tô só botando uma graxa aqui neste eixo! Senta aí um pouco! Quer que eu se mande? Nada não, senor! Só vim fazer uma visitinha! Pois é! As coisas mudaram, né? Depois que a dona Luísa não tá mais na fazenda, você não compra nada! É, pois é! Vim falar sobre ela! Ah, você também tá interessado nela, é? Também? Por quê? Tem muita gente interessada? Xiii! Só hoje já vieram mais de cinco! Olha, eu nunca pensei que tivesse tanta gente interessada nela, sabe? Então, você se decidiu, é, Jeca! Mas você não tem experiência com esses bichos? Nunca é tarde pra experimentar, né? Olha, eu até pensei que você nem gostasse disso! Nesse assunto, até hoje, você só teve a mimosa! Que isso, Onof? Não vai pensar que eu... E olha que você vai fazer um bom negócio, sabe? Negócio? É, eu só resolvi me separar dela porque ela come muito, sabe? Come como uma excomungada! É por isso que tá gorda assim! Eu não acho que ela tá tão gorda assim, não! É porque você não passou a mão nela! Tem uma zanca! Experimenta só passar a mão nela! Olha, Sonofre! Que isso? Mas olha, cuidado! Vá com jeito, hein? O diabo é coiceira com ela só! Coiceira? Mas não parece! Ela se faz de sonsa, mas é matreira! E olha, eu acho que você compra uma e leva duas! Hã? Eu acho que a danada tá pra dar cria! Chega, Sonofre! Chega! Pra mim já chega mesmo! Chega! Fora essa! Não quer essa medo de mais nada! Hum! Ah! É sempre assim! Ninguém entende ninguém! Ninguém vê a gente mais como gente! Tá tudo mudado! Nesse mundo nosso, tá tudo mudado! Não sei porque que as coisas têm que ser desse jeito! Chega! Oi, oi! Oi, Chega! Oi, quem vem vindo lá? Eu ia mesmo atrás de você, animar! Pensei que você não ia mais abortar! Agora vem se infeliz também, mexer o saco! O que você quer? Oi, os ovos do circo estiveram lá na colônia te procurando! Uai, me procurando? É! Tá achando eu com cara de palhaço? Não! O sanfoneiro dele se acidentou justo hoje na estreia! E eu não sei quem por aqui informou que só você é que sabe tocar! Tá todo doido! E eu tocar sanfona em circo? Vambora, meu irmão! Vamo! Mas você não pode fazer isso, Jack! Eles tão precisando de você! Aí, pensar bem, você vai ser artista! O quê? Eu ser artista? Ah, bom diabo que te carrega pros cor dos capeta, homem! Ai, minha filha traseira! Mas é verdade, Jack! Aquela gente tá precisando de você, ó! Vem cá, vem cá! Mas você não pode fazer isso! Pelo menos vai até lá e fala que você não quer! Cê acha, hein? Claro! Então... Então leva a mimosa pra mim! Vem, vem, vem! Vem! Dá licença! Ô, você não sabe dizer quem quer falar comigo aqui no circo? E quem é você? E falar que tão precisando de um sanfoneiro aí no circo? Sim, e daí? Foi eu! Ah, cara! Vai andar! Não enche! Ô, cara! Vem cá! Você é sanfoneiro mesmo? Ah, não sei não! Eu toco meu sanfoninho aí na colônia, lá! Tá! Bom, vou te levar ao dono do circo! Vem! Ô, senhor Alfredo! Vem dar um olhar pra mim aqui nesse cabelo! Ô, senhor Alfredo! Faz favor, um pouquinho! Esse moço aqui diz que é sanfoneiro! Você toca sanfona mesmo, hein? Bom, eu não sei, né? Vamos lá! Faz um pouquinho! Ê, nenê! Traz a sanfona do Beto! Nós temos um artista aqui que vai fazer uma apresentação! É, pronto aí! Mostra um pouquinho do que cê sabe fazer com a sanfona! É, sanfoneiro! Não é muito boa! É, sanfoneiro! Não é muito boa! Vai arrumar, menino! Senão não vai ao circo! Vem logo, Zeca Fé! Senão você vai se atrasar! Eu já vou indo que eu quero ver o Zeca! Eu também vou! Eu acho que vai todo mundo! Começa, Juventus! Já tá pronto pro circo? Que circo, seu maneco? Então sou homem de palhaçada! Daqui não vem o corpo daqui pra baixo! Daqui pra cima! Por que não daqui pra baixo? Daqui pra baixo eles já conhecem, né? É, mulher! É, mulher! Ah, senso indoreto! Fica aqui! Vem mais pra cá! Mais pra cá um pouquinho! Mais pra cá! Aí! Ué, cadê os dois? Senhoras e senhores, finalmente chegamos ao ponto principal desta noite! Chamamos neste instante essa dupla Sucesso Nacional, cantando a música também Sucesso Nacional, que se intitula Boneca Falante! Os galãs da música sertaneja! Aplausos para preferido e predileto! Que beleza! Mandei procurando pra ver se encontrava alguém que pudesse, talvez, me ajudar! Entrei numa loja perto de uma esquina, onde uma menina se pôs a me olhar! Ela aproximou e foi me perguntando, nem um gaguejeiro consegue falar! Eu quero comprar ainda a boneca, e como relíquia pretendo guardar! Ela me falou com a voz fascinante, só existe uma se acaso agradar! Mas eu respondi, disse o preço primeiro! Talvez meu dinheiro não dê pra comprar! Música Aceitei a proposta, mas o meu dinheiro ela não quis pegar Então compreendi que a boneca era ela Surpresa tão bela que me emocionou Estou tão feliz por ter me ajudado Por nada, falando de meu grande amor Jega tatu Jega tatu Jega tatu Meu caro sanfoneiro, me parece que o público gostou de você Quer atender os pedidos? Será que a rapaziada da bandinha, mesmo sem ensaio É capaz de acompanhar eu num forrózinho de saífa, isca? Qual é o tom? Só a maior Segura mesmo, hein? Segura aqui Tchau 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 Já provou? Já provou? É a rapadura De café? Claro E ficou jóia E agora estou bolando outra coisa Agora estou inventando feijoada de café Feijoada de café? Claro O feijão não é um grão duro que cozinhando fica mole Pois o café bem cozidinho também tem que ficar mole Humm, mas e o gosto? Claro que o café tem gosto bom, né? Você já imaginou a gente misturando com a costelinha de porco, carne seca, o tocinho e um naco de paio? Tá, vamos trabalhar que já tá me dando a fome. Mas essa doideira toda não pode chamar feijoada. Como é então? Ele chamar cafezada. Os dados que já têm o meu poder, doutor Carlos, são suficientes. Vou derrubar o cafezal e plantar soja. Mas lembre-se que ainda faltam cinco dias para que a fazenda seja realmente sua. Faltam cinco dias para o prazo que eu pedi, mas posso dizer que estou pronto a concluir o negócio amanhã mesmo. Sim, isso é verdade. Já tenho tudo planejado. De início quero falar com esse capataz, o tal Juvencio. Quero que eu procure agora? Irei imediatamente. Derrubar o cafezal, patrãozinho. Exatamente, seu Juvencio. E o que eu desejo é que nem o senhor nem os demais empregados fiquem apavorados como o senhor ficou agora. Mas, patrãozinho, o senhor tá mesmo certo disso? Desculpe, mas o que é que o patrãozinho vai fazer com essa gente toda? Naturalmente que terão que ser despedidos. Todos, patrãozinho? Sim. Ficaremos apenas com os que forem necessários. Tá bom. Tá bom, patrãozinho. Ordem a ordem. O senhor é que sabe. O que eu quero saber, seu Juvencio, é se eu posso contar com a sua colaboração para que tudo aconteça tranquilamente. Ora, patrãozinho, é só o senhor me dizer o que é que eu tenho que fazer. Mas eu também vou ser despedido, patrãozinho. Por enquanto não tenho queixa do senhor. Vamos ver como será a sua ajuda neste assunto. Ah, quanto a isso, não tenha dúvida. Muito bem. Pode se retirar, então. Sim, senhor. Com sua licença. Ó, pessoal. Ó, gente. Vamos ao Rio de Janeiro. Vamos ser mais um. Me acompanham. Me acompanham. Eu tenho novidade de vocês. Eu tenho novidade triste. Dona Maria. Ô, Dona Zabert. Ô, Dona Zabert. É que vamo falar aqui, vou acertar os ponteiros. Dona Cacilda. Ô, Pai Tomé. Ticão. Ó, me acompanham. Vamo acertar. Vamo pôr as coisas no lugar, gente. Nós precisamos nos reunir. Vamo se reunir. Vamo falar. Vamo acertar os ponteiros. Cadê o resto, pessoal? Tá todo mundo aqui? Calma, pessoal. Eu passei perto da sede. Escutei uma conversa do patrão novo Mal Juvenso. E eles estavam falando que vão mandar nós tudo embora. Despedir, Jeca? Mas como? Ai, meu Deus. Mas por quê? Ah, por quê? Eu não sei. Mas eu acho que nós tem que tomar alguma providência. E fazer alguma coisa. Mas fazer o quê, Jeca? Não sei, mas vamo pensar. Vamo fazer uma reunião amanhã e até lá todo mundo tem que pensar e procurar saber mais coisas sobre isso. Carma, pessoal. Carma. Isso aqui tá virando bagunça. Tá que nem reunião de política. Escuta, algum de vocês já conseguiu descobrir alguma informação por aí? Não. Eu não sei. Ninguém sabe nada. Então nós temos que resolver o que nós vai fazer. Mas tem que ser urgente. Mas fazer o quê? Contra o doutor Eduardo. Tem tudo na mão. Nós não chamo ninguém. Quer dizer que vocês acham que nós temos que ficar parado. Eu concordo com o Jeca. Acho que nós temos que fazer alguma coisa. Mas confesso que não sei se vai adiantar. Bom, eu tô vendo que vocês não são é de nada. Ou então eu vou agir sozinho. E quando eu meto uma coisa na cabeça, é pra Jó. Jeca! 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 Ô, patrão! Que bom encontrar o senhor em casa. Eu precisava demais falar com o senhor. Assunto de urgência mesmo. Ó, vim lá da fazenda pra falar com o senhor. Jeca, o que é que há? O que é que você tá fazendo aqui essa hora? Calma, calma, amor. Eu preciso falar com o senhor. Eu tô nervoso. Sim, sim. Calma, calma. Eu tô nervoso demais mesmo. Demais da conta. Preciso falar com o senhor urgentemente. O senhor não leva a mal de eu vir na casa do senhor? Não, não, não. Mas eu preciso falar com o senhor. Senta aí. Conta qual é a novidade. Ah, patrão. Aquele homem, o patrão novo, vai despedir nós tudo, homem de Deus. Como é? Despedir vocês? Mas por quê? Ah, porque eu não sei. Mas é verdade. Eu mesmo ouvi a conversa dele com o Juvencio. Ah, mas você deve ter ouvido mal. Onde é que ele ia achar gente pra substituir todos os empregados? Bom, mas fica descansado, Jeca, que eu vou falar com ele amanhã. Ah, de qualquer maneira, ele não pode fazer nada antes de três dias. Seu doutor! Seu doutor! Dá licença. Que que é? Pode falar. É, eu queria saber se o senhor não me dava um saco de café mesmo de segunda pra fazer minhas experiências de feijoada de café. Feijoada de café? É, sim. Pode entregar um saco de café pro homem? Sim, senhor. Bom dia, doutor. Dá licença. Ah, que prazer, senhor Nicão. Pensei que tivéssemos abandonado. Oh, ok. Bem, eu soube, mas não acreditei que o doutor fosse fazer isso. Alguns desses homens estão muito velhos pra saírem por aí e ir arranjando outro emprego. Mas claro, senhor Nicão. Alguém interpretou mal o meu pensamento. Realmente, minha intenção é dispensar alguns. Diminuir um pouco a folha de pagamento. Nada mais do que isso. Ah, foi o que eu imaginei. Mas nosso negócio continua de pé. Ora, naturalmente. Pronto, Zé Café. É o resto da linguiça. É, já tem de tudo aí dentro. É, não quer botar umas mangas madurinhas aí dentro, não é? Vai botar manga no rai que te parta, filho da mãe. Quer estragar a comida da gente, é? Calma, calma. Não precisa me agredir também, né? Tem certeza, Zé Café, que isso vai ficar bom? Claro, rapaz. E vai ficar espécia. Bota mais fogo aí. Deixa comigo. Olha, cozinhando isso até amanhã em fogo lento... Esses pratos são lá pro Doutor Eduardo e pro Doutor Carlos. Caro a pessoal que tem bastante. E pode-se servir do refresco de café que tá lá no Toner, pessoal. Tá em T geladinho. E a sobremesa vai ser rapadura, também de café. Eu sou desculpa... Primeiro eu quero dizer que não esperava comer um prato tão gostoso. Realmente foi uma surpresa. Quero cumprimentar o cozinheiro e dizer que espero convite para outra. Mas o importante que quero dizer é que não é verdade o boato que correu na fazenda que eu ia despedir vocês. Agora, mais do que nunca, eu vou precisar do trabalho de todos. Porque a partir de amanhã nós vamos começar a derrubar o cafezal. Esta fazenda será transformada na maior plantação de soja da região. Mas me diga, seu doutor, o patrão, seu Nicão, já sabe disso? Bem, eu quero informar a todos que de amanhã em diante esta fazenda será totalmente minha. E por isso não vejo razão de informar ao seu Nicão do que eu pretendo fazer aqui. Olha, pessoal, vocês podem ficar descansados. Tudo vai ser feito para o nosso bem e ninguém vai ser despedido. Jeca, Jeca, peraí, onde você vai, Jeca? Onde você vai? Eu vou lá na vila, na casa do Nicão. Vou contar tudo para ele. Mas agora, Jeca, é muito tarde. Melhor deixar para amanhã. Você é que nem ele. Quer deixar tudo para depois. Não é isso, Jeca. Eu quero ajudar. Mas é que agora já é tarde. Tarde nada. Tarde vai ser quando vocês quiserem fazer alguma coisa. Vamos, Mimosa. Vamos nós dois só. Vamos, vamos embora. Vamos embora. Mas, Jeca Tatu, o que é que eu posso fazer? Só se eu não receber o dinheiro amanhã e não fizer o negócio. Mas e daí? O que é que eu faço com a fazenda? Nós vamos trabalhar que nem nunca, patrão. Olha, eu juro que até eu vou trabalhar. O senhor não precisa fazer nada e nem cuidar de nada. Mas sabe da nossa obrigação. Pode até mandar o excomungado Juvencio embora. Quando o senhor não tiver dinheiro para pagar o nosso salário, não faz mal, não. Nós esperem e recebem tudo junto depois. Não, Jeca. Isso eu não posso aceitar. Quem trabalha tem de receber. Nós recebem tudo junto um dia. Bem, Jeca, deixa eu pensar até amanhã, tá? Mas eu não vejo solução, não. Eu também não vejo. Mas garanto que vai aparecer. E não vou voltar para a fazenda, não. Arruma um lugar para me dormir aqui, que amanhã cedo eu vou enfianizar tudo por aí. Vem cá, fogo, chamando. Vem cá, fogo, chamando. Meu gente, o caso que nós tomamos conhecimento agora precisa de providência urgente para ser solucionado. Vocês conhecem a fazenda Doralice, a fazenda do Sonicão, aquela fazenda com aquele cafezal bonito, onde mora e trabalha quase 100 famílias? Pois ela foi vendida por um fazendeiro paulista, um milionário que eu não conheço, é um tal do C. Eduardo Santos. E ele vai botar as quase 100 famílias na rua. Isso mesmo, ele vai cortar, arrancar todo o cafezal, vai botar o Jeca Tatua, a família, os amigos, tudo para a rua. E é preciso que se tome providências. Eu quero pedir, inclusive, para os meus amigos repórteres de jornal. Jeca Tatua, pronto, eu tô aqui. Se você precisar de mim para alguma coisa. Ah, é, então, então, muito obrigado, professor. Vamos lá na prefeitura. Vamos lá. O senhor não sabe se o prefeito tá aí? Tá lá no viveiro de mudas. Os cornes, vamos, vamos. Estas são mudas, o café mais indicado aqui para a região. Quantas você vai querer? Ah, eu acho que eu posso levar umas 300. Manda entregar aqui para o... Oi, Jeca Tatua. Bom dia, senhor prefeito. Bom dia, Jeca. Olha, já já eu falo contigo, tá? Espera aí. Ah, Antônio, manda entregar 300 mudas aqui para o senhor Raimundo, tá? Sim, senhor. O que você conta, Jeca? Pois é, eu vim falar com o senhor, porque o senhor... Isso é absurdo. Esse homem é um louco. Ô, senhor Antônio. Sim, senhor. Por gentileza, peça ao presidente da Câmara convocar uma reunião extraordinária para resolver esse assunto, pois isso é um problema muito grave. Vamos lá, Jeca. O poder legislativo deve juntar-se às demais forças vivas do nosso município. Unir nossas forças às do executivo, da imprensa e da sociedade em geral. Com a finalidade de impedir que se cometa mais este crime contra a cafeicultura da nossa região, é preciso que se ponha um término. Pois bem, meus amigos, o norte do Paraná, que já foi o grande celeiro do país na produção de café com as suas terras férteis, onde tantas famílias vindas das mais variadas regiões do país, encontrava um trabalho que a lavoura de café dá mais mão de obra ao trabalhador rural. Agora, só nos resta saudade, porque a lavoura de soja, a lavoura mecanizada, tomou conta do solo do norte do Paraná. E como se não bastasse, agora a fazenda Doralice, do nosso amigo Nicão, acaba com os seus cafejais. Encontrar um braço forte, uma mão firme e uma voz de alta e bom som para defendê-los. Este é um homem simples, batalhador, merecedor de toda a confiança. Jeca Tatu, ele não está se curvando ao ricaço e desavergonhado fazendeiro paulista. Ele tem lutado e a sua luta, temos certeza, será vitoriosa. Jeca Tatu e seus companheiros podem contar conosco em nossos programas aqui em Curitiba. Mas afinal, como é que você veio parar aqui na vila? No carro do seu Onofre. Ele veio aqui fazer umas compras. Olha, olha lá o carro dele. Oi, então é melhor você voltar no carro dele para a fazenda. E fazer tudo para o louco no arrancar o cafezal. Mas e você, o que vai fazer? Vou lá no Choricão, ver se você já resolveu. E na fazenda vai falar com o homem. Tá, então vamos nos separar. Mas vai logo para lá, hein? Seu Onofre, seu Onofre! Não, Jeca Tatu. Depois dessa barulheira toda que você fez na cidade, eu não posso ficar parado. Eu estou só esperando a dona Luísa se vestir, que ela também quer ir junto. Ah, patrão. Eu estou até com dor de barriga. De tão nervoso. Ah, Jeca Tatu também não é tão triste assim para estar chorando. Eu não estou chorando não, tu és gemento de dor de barriga. Ai, 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 ai. Mulher, eu acho que eu estou com um destino frouxo. Seguro o menino aí. Quem é que tá aí dentro? Não sei. Sai de uma vez, Felipe! Tem uma porção de gente esperando aqui, senhor! Marrolo! Ah, Guiaro! Só pode ser aquela mardida feijoada do Zé Café! Pode ser! Ai, ai! Tô aguentando mais, acho que vou lá embaixo da boiadeira. Será que não sai daí mais? Que coisa! Como é, Zé Catatu? Vai ficar morando aí? É prego, é? Nossa, Henrique! Não é prego, não. É o contrário de prego. Ai, macho. Vamos, Zé Catatu. Vamos logo. Isso só pode ser exultado daquela mardida cafezada que o Zé Café inventou. Mas é só passar essa confusão toda, eu pego. Mas eu pego mesmo aquele maldiçoado. Vamos logo, senhoricão! Agora o senhor que tá aí... Uai, o que é que os papéis estão fazendo aí? Não! Parem! Parem tudo! Não faça nada antes do seu Nicão chegar. O Jeca Tatu convenceu ele de não fazer mais um negócio com o senhor. Parem tudo! Parem tudo! Para, bobagem! Ainda ontem estive com o senhor Nicão e ele confirmou a venda. Pode começar, doutor Carlos. Por isso que eu já não gosto dessas porquês, esses carros, velho. Por isso que eu gosto sempre de andar a pé. Pegar o pé nessa por... Pronto, doutor. Podem começar. E aí, professor? Ah, eu não consegui nada. O homem não acreditou em mim e mandou começar. Ah, e agora? Eita, meu Deus! Até nós chegar lá nesse calhambé com o senhor nosso, o homem já derrubou a metade. Vamos lá, Jeca Tatu. Nós ouvimos tudo pelo rádio, televisão, jornal e tamo nessa contigo, hein? Ah, é? Tamo nessa? Ó, legal, Paca. E eu vou na frente, abrindo o caminho. Vamos lá, pega as caronas. Ô, Jeca Tatu. O pessoal do circo também tá nessa aí. Vamos lá. Como é que é, pessoal? Tem lugar pra mais dois nessa guerra? Puxa vida, não é que veio todo mundo mesmo? Agora ficou legal, Paca demais. É, não tá tão gordinho que meu pai dela falou. Tem lugar pro senão tá dentro de hoje em dia em dia. Com as minhas Crossinson e Cinder. Segunda noite. E por hoje em dia,当然 é um... A maravilha, os amigos filhos... Abertura Mas o que é isso, seu Nicão? É que eu resolvi desfazer o nosso negócio, doutor Eduardo. O Jeca Tatu me convenceu. Mas como? O senhor não disse que não tinha mais forças pra cuidar da fazenda? É que eu consegui 180 sócios. Todos os meus empregados vão me ajudar. Você quer cantar? O que é galoinha lá? Ah, adorinha, professora. Ah, como é que tá bonitinha, hein? Obrigado. Eu tenho vontade de contar um pouco da vida do Jeca da Tudo, porque o Jeca, muita gente tem vontade de saber de onde ele veio, de onde ele vai, o que ele está fazendo da vida. Meu sonho em toda a vida foi contar a minha vida. E aqui nós estamos começando esse episódio, tenho certeza que você vai gostar. Por exemplo, quando eu era bem criança, tinha meus 8 anos, lá no estado de Minas Gerais, apareceu um circo. E lá fui eu para o circo, escondido do pai e da mãe. Mas desde pequenininho, minha mãe e meu pai já chamavam eu de Jeca. É, chamavam eu de Jeca. Aí eu fui lá no circo, o homem pediu para me vender pirulito, estava vendendo pirulito, mas o homem pintou a minha cara. E naquela hora que eu estava vendendo pirulito, o povo começou a dar risada. Mas no fim, acabei não sabendo de quem o povo estava rindo. Aí eu ri junto. Acabei de vender o pirulito, trabalhei no circo, fui embora. Na hora de eu sair, o dono do circo, veja só você, chegou e me deu uma moedinha, pagamento. Cheguei em casa, entreguei a moedinha para minha mãe, aí minha mãe falou, não, vamos voltar lá no circo, lá você vai devolver esse dinheiro, não é seu? Você vai apanhar. Vê só como é que é a coisa. Aí, cheguei lá, o dono do circo veio, ele era bem gordo. Aí ele falou, escuta. Minha mãe perguntou para ele, esse moleque aqui, ele não pegou o dinheiro do senhor? Não, eu dei o dinheiro para ele, ele trabalhou, ele é artista. Aí foi embora para casa, passando na sala, eu ia no espelho, até ali não tinha visto que a minha cara estava pintada. Eu ia no espelho, morreu assim de repente, até estranhei. E ali começou a vida do Jack Tatu. Eu fui embora três vezes com o circo, meu pai foi buscar eu, ele buscava e eu ia embora outra vez. Até aqui, parecia um circo maior, eu fui de uma vez, fiquei toda a minha vida em circo. Aí eu cortava madeira no circo e enchia as vazias de água, 200 litros de água, tinha que puxar na cacunda, porque não tinha água encanada onde é que nós parávamos o circo. Isso tudo foi escola. A melhor escola é o mundo. A minha vida é uma alegria. Sabe por quê? Até os animais cantam junto comigo. Quando te fala, santa fé querida, os cachorros também cantam tudo junto. Você quer ver só os cachorros cantarem junto comigo? Canta fé querida, santa fé do Paraná, terra gigântico toda, de tudo o que cantar. Em casa canta os cachorros, canta os bezerros, tudo canta. A primeira sanfona que eu comprei, eu tive de carpi uma roça, 15 dias. É para ter sanfona. É essa aqui que vocês estão vendo, ó. Essa sanfona aqui através de 15 dias carpino. Essa sanfoninha, quando eu pegava ela para tocar, quando eu voltava na casa do pai, ele pedia para mim tocar uma música. A música eu tocava. A música do Peixe Vivo. Essa é a música do meu finado pai. Teve muita, teve várias. A vida do Jack Tatu sempre foi coberta de alegria. Mas uma alegria que me deixou... Fiquei suspenso. Foi quando eu recebi o título de cidadão honorário da cidade Santa Fé do Paraná. Eu falo Santa Fé do Paraná porque tem várias Santa Fé. Então, para não confundir você que está em casa, essa Santa Fé que eu falo é a Santa Fé perto de Maringá. Santa Fé do Paraná, que eu conheço Santa Fé do Paraná. Mas é só a Santa Fé. Então, o dia que eu recebi esse prêmio, foi uma alegria muito grande. Porque lá estava várias personalidades recebendo. E eu fiz parte dessa festa lá em Santa Fé. Foi muito bom, foi muito alegre. A primeira música que eu gravei, eu gravei essa música. Santa Fé. O compositor. Olha, olha, olha ele, ó. Compositor. Quem não conhece o Demir Liz? Compositor. Dessa música. Santa Fé. Se tornou um hino em Santa Fé. As professoras, na hora do recreio, cantavam. Criança, cante comigo. Criança, vamos cantar. Que coisa linda. Composição do Demir Liz. Santa Fé, essa cidade de Santa Fé que vocês estão vendo aí no seu vídeo. É conhecida no Brasil inteiro. Santa Fé do Paraná. A letra é partida do Demir Liz. A voz é partida. Santa Fé, querida. Santa Fé do Paraná. Terra de grande cultura. Dá de tudo o que plantar. Olha um verso bonito. Tem madeira e cereais. Muito gado e café. Lugar de moça bonita. Do baile de arrasta-pé. Quem passar nessa cidade. Vai ver tudo o que eu disse. Da grande garra e coragem. Da forte família Liz. Santa Fé, querida. Santa Fé do Paraná. Terra de grande cultura. Dá de tudo o que plantar. Em 1978 a gente se conheceu o Jeca Tatu. Hoje que representa o Jeca de muitos anos atrás na personagem. Jeca. Você foi um cara que todo mundo sabe. Que faz com que as crianças. Os adultos. Os jovens. Todo mundo sorri. Com a tua micagem. Com o teu jeito de andar. De falar. Isso é muito importante Jeca. Em 1982. Foi quando a gente foi gravar o seu primeiro disco. Que naquele tempo era disco. E hoje você tem vários discos e CD gravados. Isso é muito importante para nós Jeca. Que desde o início vem te acompanhando a tua carreira. E hoje você representa o nosso Brasil. Pelo ser o Jeca Tatu. Aquela pessoa humilde. Que sempre fez o povo sorrir. Jeca. Meu parabéns para você. E para todos os seus familiares. E agora quem vai falar é a Rose. Sobre aquela panela que você fez. Aquele dia que ela não pôde fazer o meu jantar. E ela vai falar sobre isso aí. Você é uma pessoa exigente para comer. E resolveu querer cozinhar. Logo para quem? Logo na minha casa. Reinventou de fazer a carne. Você está lembrado? Quase botou fogo na panela. Ainda disse que ainda podia aproveitar o óleo. Que foi dois litros. Que você usou. Perdi a panela. E quase perdi a funcionária ainda no outro dia. Porque não queria limpar nem o fogão. E nem a panela. Muito conhecido nosso. Já faz tempo que nós conhecemos ele. Muito querido da família. Tudo. Ele é muito bom para a gente. Quero agradecer ao Jeca muito. Ele gravou o disco. Santa Fé Querida. E depois começou a viajar com o artista. Igual a esses artistas que eu viajei muito tempo. A pessoa da dona Conceição. A Inha Barbina. Essa que vocês estão vendo aí. A Inha Barbina. Então viajei com ela. Tempo. Viajei com o saudoso. Inhozé. Da Rádio Nacional. Quem não conhece o Inhozé da Rádio Nacional. E aí continuou a vida de Jeca Tatu. Continuou. Continuou. Aí eu certo tempo comecei a fazer um programa de televisão. Tinha um programa muito bom. Numa televisão do Paraná. Numa televisão do Tibagi. Lá fazia. Tinha um programa. É. Sertanejo Graciá. Mas isso aí já tinha rodado. Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Aí comecei a aparecer. Tinha lá um senhor. Muito bom por nome. Matãozinho. Bem senhoras e senhores. Para falarmos de Jeca Tatu. Devemos lembrar do passado. Jeca Tatu. Que já nasceu artista. Um dia me procurou. Há mais de 30 anos. Eu com um programa. Já de televisão. TV Tibagi. Em Apucarana. Paraná. Participou pela primeira vez. E daí se fixou. Pelo seu talento. Por sua qualidade. Por exigência do próprio público. O Jeca Tatu. Continuou fazendo grande sucesso. Ao ponto de fazer um. Longa metragem. E com muito orgulho. Eu fui convidado. Para participar. Deste longa metragem. Jeca Tatu. Continua sendo. Grande artista. Sucesso em todo o Brasil. E acima de tudo. Um grande amigo. Um grande companheiro. Um abraço. Jeca Tatu. Os nossos parabéns a você. Um grande amigo nosso. Jeca Tatu. Companheiro nosso. Há muitos anos. Já. Uns 15 anos. Mais ou menos. Aprendi a gostar. De Jeca Tatu. E ele fazendo. As festas dele. Por aí. Contando piada. Um grande humorista. Nosso abraço. Ao grande. Companheiro. Jeca Tatu. Fazendo sucesso. Para esse Brasil. Afora aí. Um abraço. Jeca Tatu. Depois apareceu. Siqueira Martins. Também. De uma televisão. Do Paraná. Na época. Era Vanguarda. E hoje. É Record. Foi mais ou menos. Em 80. 81. Chegou este. Rapaz. Para pedir uma oportunidade. Nosso programa de televisão. Graças a Deus. Recebemos de portas abertas. Este grande talento. Com a sua simplicidade. Com o seu jeito humilde de ser. Conseguiu engalhar sucesso nas diferentes camadas da sociedade. Conseguiu fazer shows em todo o Paraná e em outras partes do Brasil. Com grandes duplas. Com grandes talentos. Revelações deste nosso país. Eu também tive a honra de participar. Num filme. Que o Jeca Tatu fez. E hoje. Estou aqui. Muito envaidecido e feliz. Para dizer um pouquinho. Do sucesso. Da simplicidade. Do talento. Da garra. Do grande amigo Jeca Tatu. Da saudade realmente. Das nossas viagens. Fizemos muito sucesso junto né. Cantando em circo. Em vários shows por aí do Brasil. Foi uma satisfação muito grande. O filme chamado Legal Paca. E foi muito legal participar contigo desse filme. Falar do Jeca Tatu é sempre uma alegria enorme. E o povo precisa muito disso. Precisa de alegria. Porque tristeza. Não leva nada. E isso você sabe fazer muito. Mas muito bem. Com a categoria enorme que Deus lhe deu. E assim por diante. E aí foi a vinda do Jeca Tatu. Vem pra cá. Vem pra lá. Bem. O que que eu. Eliane Camargo. Posso dizer. Eu como divulgadora de música sertaneja. O que que eu posso dizer de Jeca Tatu. Jeca Tatu. É a autêntica cultura caipira. Eu acompanho a trabalho desse meu amigo. Em shows pelo Paraná. E principalmente num trabalho muito cultural. Que ele faz em circos. Que aliás. Circo é a cultura nacional né. Então é uma coisa de humor. É aquela. É aquilo tudo que o sertanejo traz. Das raízes do nosso país. Então eu. Torço muito por você. Jeca Tatu. Tenho saudade dos velhos tempos. Dos grandes shows que nós fizemos no Paraná. E torço muito pelo seu sucesso. Parabéns por esse personagem lindo e histórico. Que é o Jeca Tatu. Eu não quero mais pepino. Eu não quero mais pepino. Nem do grosso e nem do fino. E eu sofro do intestino. Deus o livre de pepino amado. Mas chega de pepino amado. Chega. Hoje nós não viemos falar de pepino. Fugiu Antônio. Viemos falar de um grande amigo nosso. Professor da gente né. É isso Antônio. Que é o Jeca Tatu. Jeca Tatu. Que o Brasil inteiro conhece. Conhece. É o homem que. O maior humorista que nós já conhecemos. Aprendemos muito com ele né amado. Aprendemos. Vamos continuar aprendendo mais. Bastante. Ele defende a cultura brasileira. É isso Antônio. Um grande abraço para você Jeca Tatu. Todo sucesso do Brasil para você. Quero mandar um grande abraço. Para o meu amigo Jeca Tatu. Um grande amigo. Que a gente já viajou muito por esse país. Nós estivemos em Rondônia. São Paulo. Minas Gerais. Aonde você imaginar. Eu já tive com esse grande humorista. Então fica aqui. Um grande abraço. Carinhoso. Do fundo do coração. Ao meu grande mestre. Jeca Tatu. O mestre do humorismo. Eu conheci o Jeca através do rádio. Da televisão. Mas nós não tínhamos ainda. Essa intimidade e aproximação. Eu no rádio. E ele. Fazendo seus shows. Suas apresentações. Por esse mundão de Deus. Pedi para o Jeca. Jeca. Eu estou numa situação assim. Estou devendo um pouco aqui na cidade. A minha namorada está grávida. Eu preciso arrumar dinheiro. Quero me casar. E dar uma contordada na situação. Estava em Nova Esperança. 83, 84. Jeca olhou para mim. Falou. Olha. Jota Silva. Em primeiro lugar. Foi um prazer conhecer você. Em segundo lugar. Eu estou sentindo a seriedade. A transparência em você. E por isso. Você pode contar com um companheiro. Com um amigo. E já naquele dia. Nós marcamos já. Um show. Na cidade de Nova Esperança. Num local lá. Um ginásio de esporte. Denominado. Capelão. E começamos a anunciar. Brevemente. Jeca Tatu aqui. Jeca Tatu de lá. E aquele dia. Foi um dia. Bastante consagrado. Tenho certeza disso. Que aquilo. Parece que foi. Mais do que um milagre. Quando o Jeca. Terminou o show. Nós descemos. Falei. Jeca. Vamos para casa. Que naquela época. Eu não tinha dinheiro. Nem para pagar o hotel para ele. Eu chamei ele para comer em casa mesmo. E o Jeca. Desenhou com a equipe. Para casa. Eu chamei ele assim. Na sala. Falei. Jeca. Vem aqui. Dá uma olhadinha. Nessa maleta aqui. Abriu a maleta. Estufada de dinheiro. Estufada de dinheiro. Falei. Só tem uma coisa. Jeca. Como eu pedi para você. Que fizesse. Um show beneficente. Em pro a mim. Nós ganhamos bastante dinheiro. Então eu vou te pagar. Ele olhou para mim. E falou. Não. Negativo. Jota Silva. Você não vai pagar absolutamente nada. Foi o maior prazer. Satisfação. Fazer essa apresentação para você. E eu espero que você tenha bom aproveito. Desse dinheiro. Então hoje eu tenho o Jeca. Não simplesmente como um artista. Eu tenho como um irmão. Como um companheiro. Uma pessoa que eu estimo. Um irmão de verdade. É aquele amigão que nunca despreza. A humildade dele. A sinceridade. E ele é um artista de todos os públicos. Desde a pessoa adulta. As crianças. A gente vê no show dele. As crianças. O olhinho das crianças brilhando. Quando o Jeca Tatu se apresenta. E desejo de ele ficar sempre. Aqui junto com a gente. Porque é uma pessoa que realmente. Eu não tenho até mais o que falar dele. Porque tudo que eu posso dizer. É que realmente. É um homem simples. Humilde. E um grande artista. Eu sou a pessoa que sempre fui fã de você. Desde criança. Sempre gostei do teu trabalho. Das tuas músicas. Te acompanhei. Você é uma pessoa simples. Que consegue levar alegria. E a verdade e seriedade com todas as pessoas. Você veio no mundo para alegrar o povo. E desejo para você de coração. Muito sucesso na tua carreira. Que Deus te abençoe sempre. Aquilo que é bom já nasce feito. E a obra de Deus se manifestou em você. Através dessa sua personalidade ímpar. Representando uma personagem do folclore brasileiro. Desde jovem que eu sei que você é. E que continua sendo. O tempo para você não passa. Porque você continua alegrando o coração das crianças. Assim como alegrou nós quando criança. E ainda aquela criança que existe dentro de nós. Era eu bem pequenino. E vivi em um ranchinho cercado de palmito. E coberto de tabuinha. Porque dinheiro não tinha para um telhado bonito. O chão era o nosso piso. Mas vivíamos um paraíso. Que melhor não acredito. No trio que ia para a roça existia uma palhoça. Ali morava João Tomé. Lá bem longe da cidade. Sem luxo e nem vaidade. E nem um chinelo no pé. Mas fumo bom não faltava. E um palheiro ele enrolava junto a um bule de café. João Tomé era sozinho. E vivia em um ranchinho cercado de criação. Tinha um cachorro e um gato. Galinha, ganso e pato que ele tratava na mão. O velhinho era animado. Mas trazia em seu rosto cansado o retrato do sertão. Nós dizemos isso aqui. Colocamos um pedacinho do nosso trabalho aqui. Que diz exatamente o que nós vivemos naquela época. Jeca Tatu e todos os trabalhadores rurais que continuam trabalhando. Defendendo a grandeza deste país maravilhoso que se chama Brasil. Tenho vários irmãos. Mas você é o especial pra mim. Sabe por que mano? Porque você ajudou eu chegar aonde eu estou hoje. Cuidando de mim. Zelando de mim. Eu desejo tudo de bom pra você. E que você seja mais do que vencedor. E que Deus te abençoe. E te ajude em todos os passos que você for dar. Esse é meu desejo. Eu te amo mano. E você sabe disso. Beijo. Nesse meio de tempo conheci um rapaz também do nosso meio. Muito bom. Que é conhecido no Brasil inteiro. Só cantar o povo conhece. É o Zé Rico. Meu amigo. Zé Rico é meu parceiro. Tempo da vaca magra. Era um suprimento. Ele abria porteiro pra nós vender roupa no sítio. Olha a situação. Quero falar de uma pessoa também muito importante na vida do Jeco Tatu. Um grande poeta. Pra mim é uma das maiores vozes. Maior poeta do mundo. Do Brasil. Do mundo. Nico Pinheiro. Os momentos mais bonitos do mundo. Eu vivi aqui. Conheci gente. Conheci pessoas. Participei de rádio e televisão. Mas um dia. Os caminhos da vida. Depois de ter ido pra Mato Grosso. Vivido muitos anos lá. Eu venho aqui pra minha terra. Eu venho pra minha região. E ao passar na beira de uma estrada. Na beira de uma rodovia. Eu vi um cartaz. Cartaz. Cartaz grande. Numa placa. Escrito. Hoje. Hoje. Jeca Tatu. Grande show. Pra quê? Pra quê? Aquele dia. Tinha que ser muito importante. Pra mim não esquecer nunca mais. Ao me aproximar do ônibus. O Jeca Tatu. Foi a primeira pessoa que desceu do ônibus. Tinha uma banda que acompanhava. Foi Deus que botou nós dois ali naquele momento. E que abraço gente. Que abraço. Abraço demorado. Abraço desse de saudade. Abraço de quem se ama. De quem se quer bem. Um dia você vai passar, Jeca. Mas essas imagens. Essas coisas que nós estamos fazendo agora. Vai ficar. Para as futuras gerações. E aonde você tiver. Meu amigo. Meu filho. Meu irmão. Meu grande Jeca Tatu. Meu grande parceiro. Leva meu abraço. E que Deus. E que Deus. Abençoe você. E te dê muita sorte. Muita saúde. E que você tenha outros. Nico Pinheiro da vida. Que te abraça. E que admira você. E que te ama. Igual eu. E a minha família amamos. Um beijo grande. Um abraço grande. Até um dia. Se Deus quiser. Eu quero falar para você agora. O filme que eu sonhava de fazer. Consegui fazer um longa metragem muito bom. Biologão. Dirigida por um grande screenerstrato. O saudoso. Pereira Dias. Que Deus. E que Deus a Having. Grandes artistas junto comigo Adriano. O Teodoro Mal campain. Que hoje o Brasil. Tomou. O sabor. O que tem o gosto. Uma das maiores duplas do mundo! た William. Do meu amigo Antônio Pedro, mais conhecido como Jeca Tatu. Grande artista, grande acordeonista. Olha, esse rapaz realmente é sensacional. Esse documentário que você está fazendo, a história da vida do Jeca Tatu, realmente é muito importante. O Teodoro Sampaio também faz parte da sua história. Eu quero agradecer o Jeca porque quando eu estava começando com o Teodoro Sampaio, ele falou, ó, você vai participar do meu filme. E a gente está nesse filme do Jeca Tatu e nos ajudou muito na época porque a dupla quando está começando ela precisa de divulgação. O Jeca, você é simplesmente sensacional. Amigo do Teodoro Sampaio. Nosso abraço. Um abraço do Teodoro, um abraço do Sampaio ao meu amigo Antônio Pedro, Jeca Tatu. Teodoro Sampaio, meu amigo, meu parceiro, participou. Lançou nesse filme o Vestido de Cera. Vocês estão vendo aí, ó. Vestido de Cera. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Que música linda. E muitos outros que participaram, reporte, que participaram do meu filme. Então, foi uma coisa muito bem feita. Eu tive o prazer do filme meu ser rodado, ser feito com todo equipamento do saudoso Teixeirinha. Teixeirinha, uma das maiores vozes no estilo gauchesco. Pereira Dias fez todos os filmes do Teixeirinha. Do Zé Mendes, saudou Zé Mendes também que já foi embora. Todos já foram embora. Mas deixou uma marca muito grande aqui. O filme tem, por exemplo, uma obra-prima muito grande. Tem como pano de fundo a história da lavoura cafieira. O café do Paraná estava acabando, todo mundo arrancando café. O que é que aconteceu? Então, esse filme rodou em torno de toda a lavoura de café. Os fazendeiros compravam a fazenda, arrancavam o café e plantavam outras cereais. Então, o Jeca Tatu foi o mocinho do filme. Onde trabalhou grande personalidade, perto de mim. A pessoa do Zé Café, o Lazo Crama. E vários outros, jangadeiros. Tudo gente de primeira qualidade. Todos que participaram, perto de mim, tudo bom. Mas teve cena, tem cena. Essa cena mesmo que você está vendo, é uma cena bonita. Que estava difícil de cozinhar a cafezada de café. E pedir para mim acender o fogo. Aí eu joguei. Olha, vocês estão vendo aí? Vídeo jogar, abanar o fogo e joguei aquela usina. Aí, o cara até caiu. Essa cena foi mais bonita. E tem outra cena também. Essa cena que vocês estão vendo aí, da moto. Dez metros de altura, a moto passou. Agora, as outras cenas já foram mais tristes. Essa cena, por exemplo, é uma cena mais triste. Porque estava arrancando as máquinas, arrancando o café. Essas máquinas. Mas eu consegui não deixar arrancar o café. E teve outras coisas bonitas, outras coisas boas. Teve paixão, o Jeca apaixonado pela professora. Só que não deu casamento. Mas ficou tudo bonito. Você quer ver uma cena bonita do filme? Essa fila, uma fila de gente. Essa cafezada que eu pus fogo para acender o fogo. Para acender lá, para temperar a cafezada. Deu problema em todo mundo. Uma fila de 30 pessoas no banheiro. Um banheiro só. E a mulherada, a homemada, todo mundo doido. Ah, foi a coisa mais linda do mundo. É cafezada o Jeca Fé. Isso fez parte do filme. Muito bom. Agora, você quer ver uma coisa bonita? Você vai ver no filme? É o Jeca Tatu tomando banho. O Jeca Tatu tomando banho. Você vai ficar com a cabeça assim, assim. Mas você não vai ver nada. Você só, simplesmente, vai ver a água cair e ele tomar banho. E vai expumar e vai lavar. Olha que melhor coisa. Eu roubo a minha vizinha e deixo o vizinho na mão. Um dia desse eu vou tomar um pingão. Eu roubo a minha vizinha e deixo o vizinho na mão. Vocês acreditam que no filme do Jeca Tatu? Eu não montei no burrinho. Nenhuma vez. Nem. E o burrinho acompanhava a música. Eu vou vender meu burro, vou comprar uma motoca. Pra ver se ela me ama. Pra ver se ela me toca. O burro acompanhava dentro do ritmo da música. Eu vou vender meu burro, vou comprar uma motoca. Pra ver se ela me ama. Pra ver se ela me toca. O burrinho trabalhou no filme inteiro. Direitinho. Coitadinho. Recebeu só as duas pingas do menino. Não recebeu o cachê até hoje. Agora você quer ver. Você tem de aprender a pescar comigo. Você que está em casa. Você não gosta de pescar? É comigo que você aprende. Olha como é que eu pesco aí. Olha aí. É. Dormindo e pescando. É meu pai, minha mãe já se foram. Meus entes queridos. Quando eu saí de casa, é em busca do meu espaço. Não bebo e não fumo. Eu não tenho muita paciência com o bêbado. A morte. E amigo falso. As mata. Voltar. Ser o que era. O prêmio Mazarop. São vários, mas sempre tem o primeiro. É o Lazo Câmara, o Zé Café. É na minha casa, a Escolinha do Jeca Tatu. Que os governantes tomem consciência e cuidem do nosso povo, do nosso Brasil, principalmente das nossas crianças. É Deus, o único, o unipotente. Você acabou de assistir, conhecer, tomar conhecimento da vida do Jeca Tatu. Eu acho que você está feliz. E eu também estou muito mais feliz. Mas tenha com puro exemplo, viu? A humildade em primeiro lugar, simplicidade. Dinheiro não é tudo, não. Porque se o dinheiro fizesse felicidade, ele não ia fazer a minha. E eu sou feliz sem dinheiro. Contente, alegre e sou do bem. Pois eu vou embora, tá bom? Vocês fiquem com Deus, eu vou embora. Mas vou cantando. Pois o Jeca, quando canta, tem vontade de chorar. E o choro vai caindo, devagar vai se sumindo. Oh, mas as águas vão pro mar. Nesta viola eu canto e gelo de verdade. Cada viola representa uma saudade.